Música Não sei de nada, sou em pé não pedidos Só que a grava é que o bosta é que é difícil E eu sou uma glória do que fiz o sol E esse solo diferente eu sempre Ainda afirmada que o sol não vem A proibido amigo, esse é o meu amor A roda e maldice eu chamava Luiz Eu era alguém que tem vestido um barulhado E a jamaica que não fecha o sertão E eu sou uma taléria A Mofologia Articulado! Não sei de nada, sou eterno aprendiz Sou peinado amigo, você é rendiz Eu assumo agora tipo o que fiz o som E esse som não tem direito, eu sei Me não fiz nada, amigo, só de nove Agora, querido amigo, esse é o meu pão Um povo de Mário se chamava Luiz Tu era gay, o rei, o signo do barril Viaja mais perto do nordeste, o sertão É o sonho da terra Peguei um pedaço de cérebro Eu não fiz igual Fala pisado, chante do lado E a menina na porta do pé E o chica-gaghi, o bolo do bregu Eu já chefei para a sábado E o bolo vizado, articulado E a menina na porta do pé E o chica-gaghi, o bolo do bregu Eu já chefei para a sábado Eu já chefei para a sábado Eu já chefei para a sábado E a menina na porta do pé E o chica-gaghi, o bolo do bregu E a gente passa por assim Porra pensando, chante do lado E a menina na porta do pé E o chica-gaghi, o bolo do bregu E a sábado do bregu E o chica-gaghi, o bolo 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 do bregu Tchau.